Olá turma do sexto ano, como é que vocês estão? Tudo certo nesse período de quarentena? Vamos lá, vamos começar nossa aula de literatura, hoje dia 6. Vamos lá, nós vimos na nossa última aula sobre os palíndromos. Até chamei o professor Dirk Leitz, de matemática, para nos dar uma esclarecida, ele falou sobre os números capicua, ele deu uma explicação muito boa, espero que você tenha gostado. E aí hoje nós vamos dar sequência, vamos falar sobre o paradoxo. Mas eu vou ler aqui para vocês primeiro e depois eu vou dar uma continuidade aqui para você entender o que é esse paradoxo. É um paradoxo dizer não. Vamos lá. Na página 19, vamos lá, vou ler aqui para vocês. Uma outra lenda diz que teve início uma grande corrida, uma corrida entre o homem mais rápido de todos, mais rápido até que o Usain Bolt, conhecido como o Aquiles e a Tartaruga, que não se importam muito com a pressa. Isso é um fato, né? E a Tartaruga, já que Aquiles se esqueceu de amarrar o tênis, saiu na frente. Diz que até hoje os dois estão correndo em torno da torre da derrota, que é a torre de Bobel, que ele mesmo situou. Vamos lá. É verdade que ele escorre cada vez mais devagar, e Aquiles está sempre tentando alcançar a Tartaruga, percorrendo o que ela, mesmo bem vagarosamente, vem percorrendo por toda a eternidade. É fácil, perdão, e falar desse enigmático, problema matemático, na literatura, fica ainda mais bonito e poético, como fez o grande escritor, sonhador argentino, Jorge Luiz Borres. Aquiles, símbolo de rapidez, tem que alcançar a Tartaruga, símbolo de morosidade. Aquiles corre 10 vezes mais rápido que a Tartaruga, ele dá 10 metros de vantagem. Aquiles corre 10 metros, a Tartaruga corre 1. Aquiles corre esse metro, a Tartaruga corre 1 decímetro. Aquiles corre esse decímetro, a Tartaruga corre 1 centímetro. Aquiles corre esse centímetro, a Tartaruga 1 milímetro. Aquiles 1 milímetro, a Tartaruga 1 décimo de milímetro. E assim, infinitivamente. De modo que Aquiles pode correr para sempre sem alcançá-lo. Tal é o paradoxo imortal. Na matemática, podemos pensar ainda em mais coisas. Podemos imaginar uma corrida que não teve início nenhum, e nem muito menos vai ter no final. Basta a pena pensar nos números positivos e negativos. Aí vem, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Eles sempre estiveram por aí, e para sempre vamos continuar existindo. Muito diferente de tudo que a gente observa, se lembrarmos do pessoal que construiu a Torre de Babel, sabemos que, com certeza, eles não estão mais entre nós. Apenas suas histórias, seus sonhos e a sua matemática ainda sobrevivem, nos encantando cada vez mais. Vamos lá? Vamos saber desse paradoxo? Aí está! Você já ouviu falar da Corrida de Aquiles e a Tartaruga? A história da Corrida de Aquiles e a Tartaruga faz parte do Paradoxo de Zenão. É desse jeito mesmo, Zenão, tá, gente? Vamos lá! Observem essa imagem. O Paradoxo de Zenão. A Tartaruga começa a se mover antes de Aquiles, que, obviamente, vai alcançá-la. Será? Aí, o que você vai fazer? Com base na pergunta do slide anterior, pesquise sobre esse paradoxo e a história de Zenão. Pesquisa e escreva no caderno, no mínimo 20 linhas. Ah, e não esqueça de colocar a data e fazer com letra cursiva, igual ao do alfabeto. Você está em casa, você está com bastante tempo, então, pratique essa letra do alfabeto. Eu dei para vocês. Ah, professor, eu perdi, eu não sei onde é que está. Verifique na própria internet, letras cursivas, maiúsculas e minúsculas. E pratique isso. A prática te leva ao sucesso. Certo? Essa é a nossa aula de hoje. Um abraço virtual. Até a próxima! Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Bora seguindo aí a nossa aula. Agora, aula de geografia, né? Hoje, 6 do 5 do 2020. Não esqueçam de colocar aí a data no livro de vocês, ok? Bora seguindo aí o nosso conteúdo, né? Sobre os elementos cartográficos, vendo aí algumas coisas que nós estávamos observando nas aulas anteriores. E aí, a gente vai dar continuidade ao conteúdo. Basicamente, nas páginas 56 a 59 aí, ok? Vamos aí recapitular o que nós vimos na nossa aula anterior. Bom, vimos aí sobre os elementos cartográficos, ou seja, como que os mapas são construídos através das linhas, cores e símbolos, não é verdade? Olha só, os elementos, vimos também sobre os elementos que compõem o mapa. Quais são os elementos que compõem o mapa, hein? Escala, título, orientação, fonte e legenda. Isso não pode faltar dentro de um mapa, certo? Seguindo aí, né? Passei para vocês os dois mapas, expliquei as características dos dois mapas. Falei também sobre os tipos de mapa, né? Quais são os tipos de mapa? Nós temos lá os mapas físicos, que eles são representados por vegetação, solo, clima, a endografia e os mapas que reproduzem elementos criados pelos seres humanos, como, por exemplo, os mapas demográficos, econômicos, políticos, históricos e rodoviários, não é verdade? Então, bora lá. E aí, olha lá, passei para vocês também a comparação dos dois mapas, que é um mapa físico e um mapa criado pelo elemento humano, que é um mapa demográfico, né? Seguindo aí as fotografias, também os mapas. Falei para vocês que eles podem ser apresentados aí como fotografias aéreas, através de imagens de satélites também, não é verdade? E agora, o uso das escalas. Bom, talvez não tenha ficado subentendido para vocês, né? Eu expliquei rapidamente sobre as escalas. Agora, eu vou explicar um pouquinho mais, para deixar bem aí claro para vocês sobre as escalas. Falei para vocês aí, até brinquei, falei que na geografia a gente usa matemática também, não é verdade? E aí, olha só, as escalas. A gente usa as escalas como elementos de cartografia. Por exemplo, se você pegar dois mapas e vai comparar os dois mapas, observar aí, esse aqui tem mais informação, esse tem menos informação. Como é que foi feito esse mapa? Através das escalas. Olha só, observei no slide de vocês, que a escala é a relação entre o tamanho real e a redução feita para representá-lo no papel, podendo ser numérica ou gráfica. Vamos exemplificar aí. Eu vou pegar, por exemplo, o mapa da escola, né? Eu tenho a escola, ou eu tenho a minha casa, e eu vou colocar esses dois elementos, ou a minha casa ou a escola, no mapa. Eu vou desenhá-lo aí. Então, eu vou estar usando o quê? Eu posso estar usando a escala, né? Quando alguém vai construir alguma coisa, eles utilizam a escala para saber o tamanho, para saber quais são os elementos que vão entrar dentro desse mapa, se vai ter muita informação, ah, eu vou desenhar o mapa da minha escola, mas eu quero colocar apenas os objetos, não quero colocar quantitativo de alunos, não quero colocar quantitativo de funcionários, quero colocar só os objetos. Vou estar utilizando a escala, né? Olha só, vou estar utilizando a escala. E aí, eu tenho dois tipos de escala. A escala numérica, a escala numérica, ou seja, estabelecida por números, né? Como já está dizendo, 1 para 100 mil, lê-se 1 para 100 mil. Olha só, como eu tenho os valores, tem 1 centímetro para cada 100 centímetros, ou quilômetros. Como assim, professora? Eu não entendi. Esses valores que eu dei para vocês aqui, nessa tabela aqui, eles vão ser todos convertidos, utilizando a escala. Ah, eu quero converter centímetros para metros, ou centímetros para quilômetros. Como é que eu faço, né? Eu vou estar multiplicando pelo valor do número de zero. Se eu multiplicar centímetros para quilômetros, né? Ou seja, eu vou multiplicar centímetros, o valor que ele está dando em centímetros, para cada 100 quilômetros. Ou seja, eu vou multiplicar. Se eu quero ir para lá, eu vou estar dividindo. Essas questões aí, vocês vão aprender mais à frente ainda, ok? Vamos lá. Nós temos também a escala gráfica, que é representada por um segmento de reta. Observe aí a escala gráfica. Olha só, nós temos dois tipos, né? De escala gráfica. Essa daqui nós utilizamos, né? Com mais frequência, essas escalas aqui, ó. E essa daqui também utilizada em algumas plantas, só que não é muito viável. Nós utilizamos mais essa daqui. Professora, como é que eu vou fazer essa daqui, né? Eu vou somando, a cada 50 metros, eu vou somando aí os números. 50 mais 50, 100 mais 50, 150. Ou seja, eu vou estar sempre aí somando o valor, né? O tamanho da escala está relacionado à função do mapa. Ou seja, a escala, ela vai me dizer se aquele mapa tem mais informações ou menos informações. Essa questão de escala, professora, não estou a compreender. Não se preocupe, né? Essa questão de escala é mais para vocês terem uma noção de como ela é trabalhada no mapa. Por quê? Porque vocês estão vendo no livro de geografia de vocês, tem bastante mapas. Tem mapas com muitas informações, outros com poucas informações, né? Aí lá no livro de vocês também me deu essa tabelinha aqui, ó. A escala de 1 para 25 mil, ela é uma escala grande, ou seja, o número é menor, né? 1 para 25 mil, mas a escala, ela é grande, ou seja, maior quantidade de detalhes, né? Eu tenho maior quantidade de detalhes. Um exemplo, plantas de um bairro, né? Eu vou pegar o meu bairro e vou colocar aí a todas as informações possíveis. A escala de 1 para 25 mil até 1 para 250 mil, uma escala média, razoável, né? Está com nível intermediário, vai ter uma visão local, regional, é um exemplo, mapa de município, estado, vai ter algumas informações faltando, mas vai ter informações. E a escala de 1 para 250 mil, ou seja, mas esse número é grande, professora, mas só que a escala vai ser pequena, ou seja, vai ter uma menor quantidade de detalhes, ou seja, vou dar exemplo, mapa de países e continentes. Observa, lá nesse mapa do continente, ou dos países, eu vou ter assim, uma visão geral, mas eu não vou ter a visão do meu bairro, eu não vou ter a visão da minha população, né? Eu não vou ter uma visão dos municípios, eu vou ter apenas no geral, no sentido geral, enorme, né? Então, vamos lá. Quando menor a escala, maior o detalhe. Quando maior a escala, menor o detalhe. Olha que reverso, né? Olha, foi ao contrário, né? Se a escala é maior, minha informação é pequena. Se a minha escala é menor, minha informação é grande, certo? Olha lá, outro exemplo pra vocês que eu trouxe aí, é o maior vezes o menor. Quanto maior o denominador, menor a escala e menos detalhes. Quanto maior o denominador, maior a escala e mais detalhes, certo? E aí, vai ficando pra vocês, para casa, página 58, né? Leitura cartográfica do livro de geografia. Não se preocupem sobre essa questão de compreensão, é mais pra vocês terem um norte de como é trabalhado a escala, ok? Muito obrigada e até a próxima aula! Olá, sexto ano! Tudo bom com vocês? Sou a professora Gisneide, professora de História, né? Olha lá, começando mais uma aula de História, hoje, 6 do 5 do 2020. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos tendo aí nas nossas aulas anteriores. Falei pra vocês que a gente tinha pontuado aí sobre a questão da Guerra de Troia, não falei nas últimas aulas? Como é que se sucedeu a Guerra de Troia? Quem já conhece a história, né? Da Guerra de Troia? Alguns já viram em alguns filmes, algumas histórias aí sobre Troia, né? Bom, olha lá, a gente viu algumas características. Primeiramente, formação da Grécia Antiga, nós vimos como é que era lá estabelecida a Grécia Antiga, o território, de como é que compreendia através de vários povos aí, né? Ela tem sido escrita na exploração de diferentes fontes, foi isso que nós vimos também na aula passada, né? E aí eu falei pra vocês que a Guerra de Troia, ela foi travada entre os aqueus, que eram os gregos, e os troianos, né? E a cidade de Troia, ela estava localizada na atual Turquia, e era de difícil acesso. Vamos lá ver como é que se deu essa questão aí. Os gregos, eles tiveram que recorrer a uma artimanha elaborada por Odisseu. um enorme cavalo de madeira dado como presente, olha lá, aos troianos, dentro desse cavalo, era um cavalo muito grande de madeira, dentro desse cavalo estavam escondidos os guerreiros gregos. E aí, enquanto os helênicos, outros helênicos, ou seja, outros gregos aguardavam lá em uma ilha vizinha, o que aconteceu? A partir do momento que esse cavalo chegou nas mãos dos troianos, tinham dentro desse cavalo quem? Os gregos, os helênicos, e eles estavam só na espera desses troianos abrirem aí a porta desse cavalo. É um presente, vamos abrir esse presente. e aí quando eles abriram a porta desse cavalo, lá estava a surpresa, vários guerreiros, né, helênicos, vários guerreiros gregos estavam lá na espera dos troianos e aí sucedendo aí a dizimação aí, né, dos povos troianos, né, a guerra entre esses povos, certo? E aí, olha lá, vamos falar um pouquinho também sobre a organização política, né, da cidade aí de Grécia. Gênus, elas eram uma comunidade formada por um grande grupo familiar. Seguindo também dentro da cidade, essa organização, elas estavam organizadas entre patriarcado. o que que era o patriarcado, ou seja, o chefe da família, o pai de família que organizava a sociedade, né? Nós temos aí dentro dessas questões a questão da oligarquia, que é o governo de poucas pessoas pertencentes ao mesmo grupo. Como assim, professora? Bora lá! A oligarquia, vamos dar um exemplo, grupo de agricultores. Esse grupo de agricultores, eles estavam aí comandando parte do governo. Então, eles estavam formando uma oligarquia. Já a tirania, ela é o que? O governo de apenas uma pessoa. Ou seja, um cidadão passava a governar a cidade no lugar da aristocracia. ou seja, quando falam em tirania que é o governo de uma pessoa, essa pessoa ela vai governar o local mais com seus princípios. Ou seja, eu vou fazer, eu vou aplicar a lei que eu quero, eu vou retirar da sociedade o que eu quero. Então, por isso, ele é chamado de tirania, A gente fala assim, ah, eu quero só isso para mim. ah, seu tirano, né? Ou seja, ele quer tudo aquilo para ele, está governando, mas ele só pensa apenas em si mesmo. Cidades e estárias. a Grécia, ela é formada por diversas, diversas polos, ou seja, diversas cidades, comunidades, que se organizavam de maneira independente. Mas, existiam duas cidades principais, vocês sabem quais são essas duas cidades principais? Bora lá ver se vocês acertam, hein? A primeira lá, olha só, a cidade principal lá, Atenas, Atenas era uma das principais cidades. E a segunda, professora, olha lá a segunda, vamos ver, Esparta, Esparta era uma segunda, ou seja, outra principal cidade, perdão, uma outra principal cidade, são as duas aí que se desenvolveram através da sua economia, na população, na cultura, né? Elas que mais se desenvolveram em si, Atenas e Esparta, muitos de vocês devem conhecer, né? E aí, esse conteúdo, a gente vai seguindo aí nas próximas aulas, como atividade para casa, vocês vão fazer a página 56 e 58. Não esquecendo, gente, de colocar aí a data, ok? A data de hoje no livro de vocês, no nosso conteúdo. Nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade a esse assunto aí, ok? Muito obrigada e até a próxima! Acha! 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 Acha!